Olá, como estão vocês? O assunto que vamos comentar hoje é a intoxicação por estamina. As aminas biogênicas, elas se formam a partir da degradação dos aminoácidos, das proteínas que compõem os alimentos. E especificamente hoje, vamos falar da estamina, que é a amina biogênica mais conhecida, pois é a que causa maior número de surtos quando contamina os alimentos. No caso, estão principalmente relacionadas ao consumo de alguns peixes, que contém uma quantidade de estidina maior em sua composição. Aí vemos também a citação da cadaverina hipotrecina, que pelo próprio nome já indicam as alterações sensoriais que causam. E estas aqui estão citadas porque potencializam a ação da estamina, pois competem pelo sítio de ligação as enzimas que estão no intestino do indivíduo para degradar essas aminas biogênicas. Então, aquelas pessoas que são sensíveis à estamina, quando consomem algum peixe que já está em estado de decomposição, pode ter a sua situação agravada por conta da presença dessas aminas biogênicas. Então, o chamado envenenamento por estamina, se trata justamente dessa intoxicação química que resulta da ingestão de alimentos, contendo elevados níveis de estamina. Então, qualquer alimento que é rico em estidina, em estado de decomposição, pode ter a formação de estamina. Só que, frequentemente, isso é associado ao consumo de peixes, principalmente atum, cavala, os escombrídeos de forma geral. Mas a gente vai verificar que não são essas espécies dessa família que provocam esse envenenamento. E como a estamina se forma? Justamente no peixe após a morte, devido à descarboxilação dos aminoácidos de estidina, que pela ação bacteriana, são transformados em estamina. E aí, dentre os produtores mais potentes, temos a Morganella morgani, proteus vulgares, o fotobactério fosforo, Klebisella pneumoniae e a ráfina alve. Claro que existem outras bactérias que podem contribuir para esse processo de formação da estamina. Mas essas espécies, quando presentes, potencializam esse processo. Uma coisa que tem que ser indicada aqui, identificada e muito bem lembrada, é que a estamina, uma vez formada, ela não é eliminada por nenhum processo, nem pelo frio, nem pelo calor, nem por defumação, por salga, em nenhuma dessas situações, como a gente observou para as biotoxinas. Então, a gente já tem que começar a raciocinar a forma de prevenir a formação de estamina nos alimentos. Isso por quê? Vejam aí os sintomas que podem ocorrer nos indivíduos. Por se tratar de intoxicação, obviamente, eles vão aparecer em alguns minutos e horas. Então, é de curso rápido, podendo ter sintomas cutâneos, como humorização facial, urticária, edema, sintomas do trato gastrointestinal, provocando náuseas, vômitos, diarreia, sintomas neurológicos, como dores de cabeça, formigamento, sensação de queimadura na boca e, infelizmente, chegando até casos mais graves, como insuficiência respiratória, desculpe, hipotensão e até mesmo choque anafilático, que pode levar os indivíduos mais sensíveis à estamina a óbito. Por isso, essa preocupação com o controle dessa amina. Vejam aí alguns exemplos de espécies envolvidas, que são peixes, que têm a sua coloração de carne mais escura, porque são espécies que dependem do metabolismo oxidativo para se locomoverem, pois são espécies que nadam por longos períodos. Então, temos aí, por exemplo, da família Escombride, o atum, assim como a cavala. Já na família Copleide, temos aí o arenque, a sardinha, inclusive a sardinela brasilienses. Então, assim, consumindo a sardinha que já está em estado de decomposição, você pode desenvolver a intoxicação por estamina. Da família Corifenide, temos aí o dourado, esse dourado de água salgada, tá, gente? Da família Pomatomide, temos o exemplo aí a anchova. Então, vejam que são várias espécies que, por terem na sua composição histidina, este aminoácido, que pode, então, ser transformado em estamina pela ação bacteriana. Então, por conta disso, como é que a gente faz para controlar a formação de estamina nos peixes? Principalmente pela armazenagem em baixa temperatura. Mas lembrando também que temos que fazer o controle da higiene, não é? Para que outras bactérias, que mesmo que não tenha a presença daquelas bactérias que têm uma potencialidade maior para descarboxilar a histidina, mas a presença de bactérias da família Enterobacteriaceae, por exemplo, lactobacilos, etc., também são formadores de estamina. Então, por isso, controlar também as possíveis contaminações ao longo da manipulação, mas o principal é armazenar em baixas temperaturas. Nossa legislação preconiza que o nível máximo que se pode ter na presença de histamina na musculatura dos peixes é de 100 partes por milhão. Alguns países são mais exigentes e exigem metade desse valor. Em algumas outras espécies, pela legislação, no caso aqui do Brasil, é até permitido valores maiores. Não vou discutir os pormenores da legislação, mas basicamente vamos ter essa ideia desse valor aproximado para se vocês compreenderem a importância do controle da formação de histamina nessas e outras espécies de peixe. Aqui a gente citou algumas, não todos os potenciais. Nesse caso, eu até sugiro vocês consultarem a legislação a respeito disso. Aqui eu estou exemplificando para vocês as metodologias que são utilizadas para justamente detectar os níveis de histaminas formados. Para exportação, o que se solicita é justamente a cromatografia líquida de alta eficiência. Os países, principalmente da comunidade europeia, exigem. Existem também os kits geliza para realizar essa detecção, mas para controle dentro da indústria. Então, não se esqueçam disso. Principalmente, continuar armazenando os peixes em baixas temperaturas. Certo? Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso vídeo. Além disso, continuem estudando e se cuidando. Até a próxima. Tchau!